Fala meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, já falei pra vocês, aqui não tem perfeccionismo, nós vamos gravar aonde eu estiver. Hoje eu estou na minha cidade natal, que é Minas Gerais, o bar Minas Gerais, e eu vou gravar aonde eu estou aqui mesmo, com um barulho de galo, e tá tudo bem, tá tudo em paz. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o seu crescimento. Será que você também está tendo esse compromisso? De ser produtivo, de fazer aquilo que precisa ser feito, independente de circunstâncias, independente de condição. Ah, Iclu, mas quando amanhece chover, dá uma vontade de deitar na minha cama, dá uma vontade de ficar dormindo. Deixa eu te dizer uma coisa, para de ficar vivendo de condição. Para de ficar vivendo mediante aquilo que você só vê, mediante a circunstância. Quando você faz isso, você está vivendo uma vida de condição. Você não está vivendo uma vida de realização, e aquilo que Deus projetou pra você é muito maior do que isso. No mundo que a gente está vivendo hoje, se você não tiver a inteligência emocional, que é, que é, consciente emocional, infelizmente você vai ficar pra trás. Talvez você já está ficando pra trás no âmbito financeiro, no âmbito profissional. Você está sempre batendo no teto. A gente já falou isso sobre os roubadores de tempo, que foi o assunto do último vídeo. Para de ficar olhando pro seu QI, pro seu consciente intelectual, pras suas formações. Ah, mas eu sou professor, eu sou médico, eu sou doutor, eu sou advogado. Para de ficar olhando isso. Hoje o mundo virou, o mundo deu um giro. E aquilo que era a revolução industrial, hoje já não tem mais a revolução industrial. A gente está na era digital, querido. E se você, infelizmente, não acompanhar a era digital, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai ficar com angústia profunda, você vai ficar com mágoa, falta de perdão. Você sabia que a maioria das pessoas que você quer se conectar está a três passos de distância de você? Talvez você não tenha esse conhecimento, mas a era digital fez isso acelerar. Hoje, se você quiser conectar com uma pessoa de autoridade, hoje, se você quiser conectar com uma pessoa que tem o conhecimento que você precisa, você está sempre, na maioria das vezes, a três passos de distância. Cara, isso é incrível, sabe por quê? Porque pessoas comuns, pessoas igual eu e você, pessoas que são comuns, pessoas normais, estão crescendo, estão se desenvolvendo por conta da era digital. Hoje, para você poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, é simples. É um celular ou até mesmo um notebook. Antigamente, não tinha esse tipo de conhecimento. Antigamente, você não conseguia ter esse tipo de acesso. Olha como você está parado no tempo. Olha como você tem deixado oportunidades passar na sua vida por você não ter criado conexões, por você não ter gerado network, por você não ter feito aquilo que precisa ser feito no determinado momento, na intensidade certa, ter se conectado com as pessoas certas, nos lugares certos. Eu sei que está fazendo sentido para você. E talvez agora você esteja pensando assim, Ah, mas eu não estou tão mal assim. Mas quando você olha para isso, você está olhando, por exemplo, talvez para o seu ganho financeiro, talvez você está olhando para o seu ganho profissional, familiar. Mas o que eu quero que você reflita nesse vídeo é, o importante aqui não é o quanto você está deixando de ganhar, e sim o quanto você está deixando de crescer como pessoa. O quanto de pessoas hoje que você poderia estar ajudando? Será que você, tendo sucesso, adquirindo sucesso, será que você não seria importante na vida daquela pessoa que está passando por um problema de depressão, ansiedade, ou até mesmo está querendo suicidar e tirar a própria vida, porque não vê prazer, não vê prestígio? Talvez você seria um canal de vida para aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira, e você seria esse canal. Talvez você seria um canal para ajudar pessoas na área familiar, casamento sendo destruído, e você não abra sua boca, isso me irrita, sabia? O que me deixa indignado, eu vou até chegar perto de você, é essa incoerência que você tem. Essa incoerência de querer ganhos, mas não querer crescimento. Cara, entenda uma coisa, toda vez que você busca ganho, você não cresce. E toda vez que você cresce, você ganha. Você tem um ganho automaticamente. Então, deixa eu dizer uma coisa. Só entre nós. Para de focar em resultado. Para de focar em ganho. E comece a focar em relacionamento. Comece a focar em pessoas. Porque são elas que vão fazer você chegar no próximo nível. E quando você fala que não está tão mal assim, você está querendo dizer o quê? Porque, você sabe o que é bem e mal? Existe no mundo hoje, um negócio chamado reino e império. Talvez você nunca estudou sobre isso, ou nunca ouviu sobre isso. O reino é o bem, e o império é o mal. Em Apocalipse 3, fala de uma igreja chamada Laodicea. Talvez você nunca ouviu essa história. Mas lá está falando que, eu conheço as suas obras, você não é quente e nem frio. Tu és morno. Talvez, hoje você está falando assim, ah, não estou tão mal. É, quer dizer que você não está do lado do mal. Talvez você é frio. Mas também, você também não é quente. Porque quem é quente, está do lado do reino. E se você não é quente, não está do lado do reino, não está fazendo as coisas que precisam ser feitas, ele vai vomitar você. E a pergunta que eu te faço é, a sua imagem, passa bem ou passa mal? Porque morno não existe. Se você não está passando uma boa imagem, você está passando uma péssima imagem. Como que está a sua comunicação? Será que você está comunicando bem ou comunicando mal? Será que a fala que você está usando são falas de crescimento? São falas que vão produzir novas pessoas? Que vão produzir novos ambientes, novas fases? Ou será que essa fala sua está produzindo pessoas medíocres, pessoas que não vão adquirir sucesso? É. Talvez você não saiba, mas aquela fofoca que você faz no seu trabalho vai impedir o seu crescimento. Talvez você não saiba, mas a sua forma que você acorda e como você declara o seu dia vai ser o dia que você vai viver. Ah, Icaro, todos os meus dias são uma bosta. Você vai viver uma vida de bosta o tempo todo. Você vai cheirar a bosta. A sua vida nunca vai fazer sentido, você nunca vai se conectar com as pessoas certas e nunca vai estar no ambiente certo. Icaro, o dinheiro corre de mim. Toda vez ele vai correr de você. Sabe por quê? Porque você já fala isso, o dinheiro corre de você. Comece a declarar coisas boas, comece a comunicar o bem. Ou, não é difícil, é simples. Todo dia de manhã, comece a comunicar o bem. Fala aquilo que você quer declarar para a sua vida. Ah, Icaro, mas é mentira. Não é mentira. Treine isso até você se tornar. Finge a ser essa pessoa até se tornar. Quando eu estava vivendo um relacionamento com a minha esposa, a gente passava por esse conflito o tempo todo e as minhas falas eram eu vou largar essa mulher. Essa mulher não muda. Essa mulher não faz nada. Quer dizer uma coisa? Eu vou largar essa mulher. Eu ia acabar largando. Essa mulher não muda. Realmente nunca teve mudança. E sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque as palavras, aquilo que você comunica vai trazer vida ou vai trazer morte. Aquilo que você comunica vai trazer bênção ou maldição. Ah, mas eu não estou tão mal. É porque na verdade você também não está tão bem. E quem é morno está do lado do mal. Porque não existe pessoas que estão em cima do muro. Quando eu comecei a mudar a minha comunicação com a minha esposa, a minha esposa fez um up no seu crescimento. E eu não estou querendo dizer isso que eu sou melhor que ela ou que eu sou uma pessoa totalmente transformada. não, não. Na verdade eu estou também num processo de crescimento. Mas uma coisa eu posso te garantir. A partir do momento que eu mudei minha comunicação, eu vi uma pessoa totalmente transformada do meu lado. Para a gente poder finalizar, eu tenho certeza que esse vídeo está fazendo sentido. Faz o seguinte, já curte aqui, comenta, compartilha. Manda para seus grupos de WhatsApp. Manda para o máximo de pessoas. E escreva aqui nos comentários. Chega. Eu vou começar a produzir. A vida de mentira que você está levando já era, acabou. Você vai viver uma vida de verdade a partir de agora. E o que você vai começar a produzir? Coisas boas ou coisas ruins? Anota para mim. Escreve num papel quais são as coisas boas que você vai começar a produzir. Se possível, faça um desenho. Porque o seu cérebro consegue gravar melhor com desenho. Comece a desenhar as coisas boas que você vai começar a desenvolver no seu dia a dia. Comece a escrever todas as coisas boas que você vai fazer no seu roteiro. E comunicar bem. Comunica. Aquilo que você fala, você traz resistência. Então, comece a comunicar de uma forma que as pessoas vão entender a sua linguagem. E outra coisa, que você mesmo vai se sentir bem. Você vai se sentir bem com você mesmo. Então, comece a comunicar. Comece a trazer clareza e trazer vida àquilo que precisa de vida. E por último, para a gente poder fechar, não tenha vergonha de falar em público. Não tenha vergonha de falar aquilo que tem no seu coração. Comece hoje a aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento pessoal. Comece hoje a entender um pouco mais sobre os pilares de família, prosperidade, riqueza. E você vai perceber que isso é para você. Basta você acessar. Será que você está preparado para receber todas as ferramentas que Deus já colocou nas suas mãos?